Vem A noite eu sinto frio Porque me falta você, você Se você não vem A lua se esconde no além Este céu azul Esconde as estrelas também Meu Deus, sei que ele não me esqueceu Sei que este amor ainda não morreu E que ele sofre tanto quanto eu Meu Deus, meu maior suplício é esperar Eu guardei amor de tanto amar Sei que vou morrer se ele não voltar Meu Deus, sei que ele não me esqueceu Sei que este amor ainda não morreu E que ele sofre tanto quanto eu Meu Deus, meu maior suplício é esperar Eu guardei amor de tanto amar Sei que vou morrer se ele não voltar Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu amor Legenda Adriana Zanotto